Batata gravações, PMM gravações Da cada parte dessa nossa história Que eu não sei se nasco o jogo fora O que é que eu faço agora? Prometi a ruptura que nós faço alto Uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Eu respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Em minhas mãos agora A cada parte dessa nossa história Que eu não sei se nasco o jogo fora O que é que eu faço agora? Prometi a loucura de nossas fotos azar Uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu Grave ZZ, gravando tudo Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Foi na hora da raiva Foi apenas na hora da raiva Pra falar a verdade Eu sou louco por você Quantos dias, quantas horas E os segundos pra te ter Quer saber? Tem que parar com isso Isso tá virando um vício Eu sou louco por você Bora só chorar de noite Fica tentando me enganar Confundindo a minha mente Agora não sei o que vai dar Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vir Já tá apaixonado Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vir Já tá apaixonado Mas se você tá mal Desse amor não é correspondido E o coração chora Caique, sim, você desce Bora, pepão Chora, amor E o coração chora Chora, amor Vamos dele, jamais Queira a guitarra, meu fio Fala a verdade Eu sou louco por você Quantos dias, quantas horas E os segundos pra te ter Quer saber? Tem que parar com isso Isso tá virando um vício Eu sou louco por você O coração chora dia e noite Fica tentando me enganar Confundindo a minha mente Agora não sei o que vai dar Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vir Já tá apaixonado Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vir Já tá apaixonado Mas se você tá mal Desse amor não é correspondido Vai, vai E o coração chora Grave Zezé Gravando tudo E o coração chora Meu amigo D'Adino Madeira Madeira Produções E o coração chora Chora amor O coração chora Chora amor Just gravações Empurrando tudo Pra falar a verdade Eu sou tudo por você Um beijo por minuto Sessenta em uma hora Mais de mil e quatrocentos E um dia eu tô contando Quarenta mil beijos por mês Dá uns quinhentos mil por ano Portal Pagodão.net Sucesso! É isso que você me deve Então vá logo me pagando Sem feriados Férias, férias, greve Estou aqui te esperando Eu não vou lhe cobrar os juros E pra você me pagar tudo Divido em cinquenta anos Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões É isso que você me deve É isso que você me deve Então vá logo me pagando Sem feriados É isso que você me deve E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Novecentos e vinte mil beijos É isso que você me deve E pra matar o meu desejo E pra matar o meu desejo Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Pra pagar Então é melhor começar Vem pra cá e me dá o primeiro Um beijo por minuto Vinte e cinco milhões Vinte e cinco milhões Te dizer mais vezes Que te amo e que te quero Mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Tem gente que chega e muda Os planos da gente E que faz a nossa vida Caminhar pra sempre Agora eu sei eu sei pra onde ir E aí? Dessa vida nada se leva E do fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar Diz aí! O nosso O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Gere se desmoral Gere se desmoral Gere se desmoral Sou vocês agora O nosso santo bateu Tudo O nosso santo bateu Tudo que é meu hoje é seu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Grave Zezé, gravando tudo O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa armar E quem gostou faz barulho Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Me afogando no ar O som do carro muda Manda Manda Seu polícia que eu separei recentemente Todo mundo Todo mundo canta De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos tão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Que tá comendo água Me afogando no ar Manda Manda multa E aí Sofrimento é má Manda Compreenda O meu amor me deixou Me afogando no ar Manda multa Manda multa que eu vou pagar Sofrimento é má Sofrimento é má Sofrimento é má Coração em pedaço Compreenda Compreenda por favor O meu amor me deixou Tá ligando demais Querendo assim andar minhas redes sociais Eu não te dei motivo Vê se para com isso O que tá tirando o seu sono O que tá te entubando Pra que ser pé atrás Sabe que eu te amo Neném tá com ciúme, né Tá com medo de me perder Eu só te trocaria se fosse a mesma de você Neném tá com ciúme, né Tá com medo de me perder Eu só te trocaria se fosse a mesma de você Tá longe de cê me perder Amigos da bola e da música Amigos da bola e da música Alô, Vabaiano, meu parceiro O que tá te entubando O que tá te entubando O que tá te entubando Neném tá com ciúme, né Neném tá com ciúme, né Tá com medo de me perder Grave ZZ Gravando tudo Eu só te trocaria se fosse a mesma de você Tá longe de cê me perder Lê, 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 lê Terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou Quem foi largado, não me espera Eu segui minha vida dela, como essa cegueira dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu atrapalhava, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra votar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra votar Não me manda ir embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Eu implorei pra votar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra votar Não me manda ir embora Tô preso na sua vida, era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E isso foi assim, 10 minutos terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu que terminou, que fui largado não me espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela Indo meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu travou o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Aqui tem casa, vai, vai! Eu implorei pra voltar, ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me mandem embora Tô preso na sua vida e na sua liberdade Provisória, eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar, não me mandem embora Tô preso na sua vida e na sua liberdade Provisória, vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Essa aqui marcou Não me aceitar de volta, não me aceitar de volta Eu minto quando ligo pra você Não me aceitar de volta, não me aceitar de volta Me aceitar de volta, não me aceitar de volta Não me aceitar de volta, não me aceitar de volta Ter vontade de beijar na minha boca É um desejo, é paixão, é coisa, amor Finge que é verdade, que eu fiz o que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um viceiro E não me esquecer Você até tentou Mas meu coração bate bastante E a gente quer, amor Me dá pra mim E não me quer mais Que já me esquecer Que eu pra você já sou passado Que não me quer mais do seu lado Vou entender Finge que é verdade, que eu fiz o que acredito Essa música de Gravo 2014 Derrota de dia Que eu fiz essa música Quando eu tava inspirado Muito inspirado Grave ZZ Gravando tudo Olha nos meus olhos e me diz que sou um viceiro E não me esquecer Você até tentou Mas seu coração bate De mais forte Acho que é amor Que maravilha Que maravilha Que maravilha Meu coração na hora Pode até parar Se você for embora Sabe a saudade Vai me torturar Usa, risa, maltrata, judia, mas não vai Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Não deixa o seu baby virar um bebo Se você for embora, coração na hora pode até parar Se você for embora, sabe a saudade vai me torturar E aqui, ó Usa, risa, maltrata, judia, mas não vai Bora, mandelaço, bora, mandelaço Ficar sem você vai ser tão ruim Mas sem o seu amor na cama vai ser ruim demais Não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Se não, seu baby vai virar um bebo Grave, Zezê, gravando tudo Não deixa o seu baby virar um bebo Ô, bebê, tá me dando mora aí Tá me dando mora aí Luz, gravações, gravando tudo Tem mais sucesso? Tem mais sucesso? Você que tá em casa rochando com a gente Aproveita, se inscreve em nosso canal Vai aqui no QR Code Tá bom? E faça suas doações Beijo grande Essa música aqui É uma das músicas mais lindas Que eu já cantei Sempre quando chega a noite Estrela vem Me ilumina E me fazem sonhar Imaginar Você aqui Preciso de você Só pra me guiar Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar A qualidade da Bahia A qualidade da Bahia Mesmo do som Aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixa aqui no chão Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão A nossa paixão Aparecer Eu não vou mudar Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixa aqui no chão Estrela Estrela Por favor Escute O que eu vou falar O que eu vou falar Grave Zezê Grave Zezê Gravando tudo Estrela 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 Embriagado de amor Mais uma nossa, né? Me iludi, eu apostei de marcas Agora tanto faz Cerveja ou uísque pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com a massa do tempo Cê se agende deu Pra chorar mais do que eu Canta em casa, canta em casa e diz Caiquezinho CDs O mundo dá voltas Me perdeu, então chora, chora Você tá mais perdida Estrego em tiroteio Estudo em bombardeio Você tá no dedo sem saína Justi gravações, empurrando tudo Amigos da bola e da música, tamo junto Amor Netinho do forró Amor Netinho do forró Eu apostei tudo e não Transmitida 93FM Tá transmitindo ao vivo Diretamente de G, que é a Bahia para todo o Brasil Agora veja no que foi que deu Com a massa do tempo Cê se agende deu E chorar mais do que eu E chorar mais do que eu E a base era de cada Foca aqui comigo O mundo dá volta Me perdeu, então chora, chora Você tá mais Você tá mais Alô Itamari Alô Itamari Excelente, Roteiro Aproveita, vai lá Me segue no Instagram Jalducerretoque, viu Se inscreve no nosso canal Obrigado, turma Que Deus abençoe a todos Muito obrigado Muito obrigado Agradeço de coração Obrigado Obrigado Meu amigo, tô aqui Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho Como é que é a letra? Me lembra a letra? Ah Eu sonhei tanto em ter Tô mal Não levanto Nem pra tomar banho O trabalho Eu acabei largando E os boletos E os boletos Insiste em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço E os boleto do poço Se eu virar gravudo Eu vou fumar Esse seu coração De pedra E que eu me lembra E eu me lembra tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar Com cachaça Se o vício não mata Se o vício não mata Saudade mata Jússi, gravações E o vício não mata Jússi, gravações Empurrando tudo Sabe o fundo do poço Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar Com cachaça Se o vício não mata Saudade mata Se o vício não mata F看到 com-OST Se o vício não mata A vida E que eu envie A noite passada vi você discutir Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixava em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por quê? Por que não vê? Caique, sim, você tem! Mas você não entende por quê? Será que não sente pra quê? Pra se prender? Chora, vai, chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto em volta desse amor Chora, ele não te merece Porque não me esquece, enxaquece meu calor Justo e gravações, empurrando tudo Ele te deixava em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por quê? Por que não vê? Mas você não entende por quê? Será que não sente pra quê? Pra se prender? Chora, vai, chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto em volta desse amor Chora, ele não te merece Porque não me esquece, enxaquece meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto em volta desse amor Chora, ele não te merece Porque não me esquece, enxaquece meu calor Por você eu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Jorginho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e Bateu bem forte Foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na sua Te quero rodar pra mim O seu olhar O seu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito O cara que não queria mais amar Não quero nem saber Tem neguinho já de olho em você Se tá fechado a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você E por você eu bebo o mar O seu bebo o mar de canudinho Atravesso o polo norte de Jorginho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e Rambo o seu coração Grave ZZ Gravando tudo Just gravações Empurrando tudo Tem mais uma da antiga Mais uma das antigas Essa foi 2012 Essa música conta a história da mulher que foi traída E ela conseguiu pegar ele Bem na hora H Ela simplesmente olhou pra ele E pra ela e disse Bonito Que bonito Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando Tem um casalzinho aí? Que lixo Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E aí? E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão E não precisa se vestir Eu já vi Eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 1 a 0 1 a 0 pra minha intuição Quero ouvir Quero ouvir R$ 1.050 Eu quero saber se alguém aqui já foi traído alguma vez E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão Não precisa se vestir E eu já vi tudo o que eu tinha que ver aqui Que decepção 1 a 0 Pra minha intuição Demorou, mas achou, patrão Quero ouvir Não sei se dona Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz E aí? E aí? Não sei se dona é cara dela ou bato em você E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Toma aqui os R$ 50 Levanta as mãos aí a mulher que já foi traída E depois que ela foi traída, sabe o que ela disse pra ele? Chora, vagabundo Você tinha um tesouro em suas mãos Mas trocou por uma bijuteria Mas trocou por uma bijuteria Mentira, só reina louco A quem te amava a noite e dia Você tinha uma sereia no barco Me mandou de pesca-piralhar no lago O amor da sua vida O amor da sua vida sou eu Tá vendo aí o que você perdeu Quero ouvir Ela queria... Exclusividade Gere-se desmoral Canta, eu quero ouvir Agora que ela tá feliz Você tá mesmo sem futuro Ela queria só você Você queria... Agora que ela tá feliz Você tá mesmo sem futuro Você tinha um tesouro em suas mãos Mas trocou por uma bijuteria Mentira, só enganou Não soube dar valor A quem te amava a noite e dia Você tinha uma sereia no barco Me mandou de pesca-piralhar no lago O amor da sua vida sou eu Tá vendo aí o que você perdeu Joga a mão pra cima, agora canta Ela queria só você Você queria todo mundo Explode, eu quero ouvir Agora que ela tá feliz Você tá mesmo sem futuro Ela queria só você Você queria todo mundo Agora que ela tá feliz Você tá mesmo sem futuro Chora, vagabundo Pode chorar, vagabundo Pode chorar, pode chorar Explode, eu quero ouvir Chora, vagabundo Isso não é uma disputa Batata, gravações MM, gravações Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, se uma e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha Sem saber de tudo Se vir a culpa não é minha O seu fêmeo que não vale nada Estou te explicando Pus as barras lá fora E ainda saio chorando Essa competição por amor Se você viu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar E o que? O meu traidor Que passa esse favor Sou você Estou te expulsando do meu coração Iê, 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 infiel Daqui um tempo você vai se acostumar Você não vai mudar O seu fêmeo que não vale nada Estou te explicando Pus as barras lá fora E ainda saio chorando Essa competição por amor Se você viu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar E o traidor Me faz Só que tá feliz Joga a mão pra cima e canta, vai Assuma Batata O cara estourado Iê, 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 infiel Como é que é? Daqui um tempo você vai se acostumar Iê, 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 infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Iê, 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 infiel Daqui um tempo você vai se acostumar Como é que é? Você não vai mudar Oh, 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 oh